Governo continua suspendo a atividade de arte marciais Tofula em abril, Tina, Rio, Rua, Ruanul, Ressin, Lima. O Conselho-Ministro, Quartanê, Governo, aprova o projeto de resolução do Governo que continua suspendo a atividade de arte marciais no encerramento temporário para o fato da instalação Roto-Roto, que é destinado para a prática de arte marciais, que inicialmente retém a aprovação, se a resolução do Governo o número são resenito, tinangriuroron resenhat, lorongron resenhat, fulano abril. A resolução do Governo é o objetivo de consolidar a reforça a paz social que alcança o ano, se quedas fulano de novembro, tinangriuroron resenitolo. A abordagem ainda é considerada, não controlada, a cara que atua o futuro permite a prática arte marciais nhan e a deit contexto desportivo, onde promove exercício saudável, não contribui a educação, não formação cívica, não humanista, não jovem sira. Terceira fase suspensão, terceira seis meses, suspensão para atividades artes marciais nhan continuação, primeira fase seis meses, segunda fase seis meses, que rodou na rio fulano turro, e agora continua a falar para terceira seis meses nhan A gente muda a companhia, que desde a introdução, fase suspensão, medidas de todo o ralo, envolve a entidade de todo o setor de segurança nhan Nós temos respostas positivas, também contribuiu para a situação de segurança estável, eventos e eventos, se é nacional, não vai ter que ter uma resposta, respostas para gestos e suspensão para atividades artes marciais, positivos de todos, inclui a joventude sira, nós somos responsáveis de artes marciais, também positivos de todos. Além de nós, o governo nos felicita a população, e o jovem sira, com a colaboração que sira presta honra, onde cumpre a resolução do governo, no meio que terá uma ideia, um dos dia, que está presta honra com o governo,